Tá começando mais um vídeo no baile Tá começando mais um vídeo, galera Hoje eu vou começar a jogar Free Fire Galera, faz uma semana que eu tô jogando Então, não me julguem o livro pela capa Eu vou tentar jogar uma ranqueada Só que eu não posso porque Porque eu não tô no nível máximo ainda Tô no nível que eu tô Levo cinco, falta Mais um nível cinco Jogar uma do casco aqui, tá ligado Mostrar pra vocês como eu sou ruim Minha roupa eu tenho, galera, pra servir Ai, papai Vou tentar comprar uma Botar roupadinha aqui, né, galera Porque ficar sem roupa é foda Tenta fazer o bug, tenta fazer o bug Não, tenta pegar o Miguel Eu consegui, galera, pegar o Antônio assim Fiquei clicando várias vezes Gostos, tambores Gostos, tambores Boa, mulher Uma pistola Uma carreta de couro Ahn, aquele pique Não tem a cor Olha, meu amigo, minha família Minha família é meio doida Bom? Ahn, meu amigo, minha família Ahn, meu amigo, minha família Chururu Eu quero armar Sangue Vamos lá, vamos lá Vai começar, vai começar Vai começar putaria Ai Deus Galera, esse aqui é o meu primeiro vídeo Então, se vocês puderem Deixar o máximo de like Que não vai custar nada, entendeu O máximo de like Que vocês puderem Tá muito bom pra mim, entendeu Pra mim começar Um like pra mim, entendeu Eu perdi a minha conta Que roubaram Eu perdi o vídeo também Que eu tinha perdido a conta Eu tava em Platina 4 Perdi a conta Dia 4 de maio Nós estamos a 31 Hoje é 30 Hoje é 30 Hoje é 30 de maio Eu perdi dia 4 Acho que é as duas semanas atrás, entendeu Mas é isso Fazer o que? Você já tá se perguntando Daniel Qual Galera Eu sei que é o telefone Na minha rua Ele vai ser meu Meu telefone quebrou Ainda É o aplicativo que eu uso É gravador de tela Uma maneira Galera Eu tô caindo aqui Eu caí aqui umas duas vezes E morri, entendeu Aí você deve ter perguntando Daniel Como é que você Usa E pam, pam Pra botar o negócio Galera Primeiramente eu bote Isso aqui Entendeu Eu posso fazer tudo Vai botar tudo certinho Mais cara Deixa eu vir aqui Rapidão Boa, galera Vamos tirar 3 Ai Deus Ai Deus Pra acabar minha cama Daqui um dia Eu vou comprar uma câmera Que eu vou gravar Eu vi o brilho A minha mãe 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 Obrigado. O cara me deu um capa bonito. O cara me deu um capa bonito. O que é isso, meu compaite? Meu, o cara também chega. Ai, Deus. É difícil, cara. É difícil. Quero subir no nível logo, mas tá foda. Eu tô comenta, né? O cara tá... É... 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 Fihão, já tá ranqueado, entendeu? Ai, meu Deus. Tu, eu. 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 A galera, tu tá achando que tá tem but agora na modo clássico? Os caras chegam mestre e começam a jogar a partida clássica. Os caras perdendo ranqueado. Tu, eu. Eu acho que eu chego pra eu levar os 5. Eu vou chegar em platina. Eu devo chegar em platina 4 em 2 dias. É... Galera, toda... Toda quarta-feira vai ter... Do... É... Meia-noite vai ter live. Toda quarta-feira, a partir do mês que vem, quando eu pegar a platina 4. Uhum. Deixa eu pegar a platina 4 e as pessoas... Semana que vem mesmo. Acho que eu consigo pegar. Eu vou caindo a chantona aqui mesmo, galera. Zona Azul! Deve ter ido pra caralho. Deve ter ido pra caralho. Deve ter ido pra caralho. Um, dois, três... Quatro pessoas. Já vi 5. Vou cair nessa casa aqui. Vou marcar eles. Vou cair nessa casa aqui. Vou marcar eles. 10... Cuidado pra caralho. Quem vai ter ido pra caralho. Vai ter ido pra caralho. Só sei que 55 dias. Vem como se me dá pra caralho. Desримente aqui. Tem cara 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 aqui.